Música Do nada Cara, nossa Essa aqui, se meu cabelo não varasse, ficava louco, hein Essa aqui Da maconha E tem cor, ó Caraca, muito doida, viu Eu vou botar essa aqui, preta Calma aí, deixa eu botar o IP que tem de chapéu Tudo isso é premium, né? Ué Ah, já tinha que ter pagado Tá, isso aqui é as roupas premium, né? Pera aí Calma aí, deixa eu comprar a máscara de novo Será que a máscara eu equipo aqui na loja? Ou eu equipo Tá, pagamento por moedas Coloque agora Tá, beleza Agora a gente volta Volta Deixa eu ver um chapéu normal Pra ver se as roupas Hum Não tem muitas roupas Cara, vou ficar sem chapéu Porque Tudo tá zoando meu cabelo É Acessórios Anel Caraca, é caro, hein, mano As roupas 50 mil É porque tem que ver também como é que é a economia do servidor, né, chat Mochila do Free Fire Caraca, é essa aqui Nossa, mandada, viu Não, mas parece muito de brinquedo, né? Deixa eu ver Essa daqui tá da hora Mochila cinza Essa daqui, ó Boa Essa aqui tá legal Ah, não comprei, chat Tem que comprar, pera Mochila Isso aqui, ó Chave Na Mumu comprar arma Em dinheiro Coloque agora Tá, deixa eu Tirar aqui A camiseta Tem como ficar sem camiseta? Na verdade, deixa eu ver as camisetas Nossa, o carro Nossa, nossa moto Que que foi? Que que foi? Roubaram o carro e a moto Como, viado? Quem roubou? O cara chegou aqui com a arma Apontou a arma pra mim Sete caras Ah, você tá me zoando? Juro, sete caras Me falaram E agora, seu banana Mentira Mentira Tô falando Tô falando Sete caras Era amigo deles Chegou eles dois E mais outros caras Trebaram o carro e a moto E falou pra eu ficar pianinho Que senão ia me matar Ué, viado? Tu com a arma não fez nada O sete caras Contando a arma pra mim É anti-amoravita Irmão Cê é doido, hein, rapaz Olha, os caras aí de moto Foi esse? Foi esse? Foi esse? Foi não Foi não Foi esse não Oi, oi, tudo bem? Opa, galera Beleza? Cadê que Olha Bota a mão na cabeça Bora, bora, bora A moto é nossa A moto é nossa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vem, 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 amigão Entra, entra, entra Vai, vai, amigão Vem, 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 amigão É isso mesmo, isso mesmo Bora, bora, bora Bora, bora É isso mesmo Aqui é o crime Rapaz Boa, porra É isso Nós pede pra ganhar outra coisa melhor Tá vendo? Entendeu? Essa foi do caralho Gostou, né? Quer voltar lá e perguntar onde pega carro pra eles? Mano Que eles pegaram Eles sabem onde é que é Mano, você sabe mesmo que depois de nós ter roubar os caras Os caras vai pra lá Pode, pode, pode Vamos procurar aqui Pode ser na garagem Pode ser nas garagens Vamos ver se é nas garagens Mas teve sete caras mesmo que te rendeu? Sete caras, mano Passaram o rabo ali Os caras fez uma gangue já, viana Mano, fizeram uma gangue E tipo assim, era amigo daqueles caras lá Era mesmo? Voltou, aham Voltou, voltou os dois Entrou na moto E chegou os caras Apontando as armas pra mim Aí pegou o carro branco Ó, será que é aqui? Fica de olho aí, mano Deixa eu ver Não, acho que é interação G, não É não, é não, é não Bora É não Droga Vamos pro próximo, vamos pro próximo Mano, a parada é o seguinte Eu vou te levar ali pra comprar as armas Aonde é? Vamos lá Emunation Emunation É É bom que a gente já fica de G3 Esses dois, entendeu? Pode parar, pode parar Ué, a moto Ué Não passa mais de 20 Ah não Passou Entra aí Vou botar a moto dentro Senão os caras vão roubar, né? Ah é, é verdade Bota pra dentro É bom que ninguém nem sabe Tem colete Tem a porra toda Põe pra aí, ó Passa pro lado, tá? Tem a pistola e do lado tem os fuzils Removo o item da sua mão Tá Submetralhadora Ué, era pra tá vendo isso de fundo mesmo? Ah não Submetralhadora Caraca Caraca, tropa das armas Atrás da praça e a garagem Era lá mesmo onde eu tava Mano, escopeta, véi Fuzil de assalto Caraca, mano Equipamento Colete Pagamento em dinheiro Vamos comprar um colete Ué, o colete é barato 1.200 Por que a roupa é tão cara, véi? Será que é porque Economia não tá balanceada ainda, chat? Ah, vou Mano, essa arma aqui é boa Mas eu acho que Escopeta Submetralhadora Cara, vamos pegar Uma AK, né, amor? Ah, dá pra ver aqui O dano 30 36 É o melhor dano É da G3 Vamos comprar a G3 Pagamento Ué, a G3 é tipo 3.000 Ah, achei muito barato, véi Munição 10 Em dinheiro O item não cabe Acho que foi Cadê tu? A moto tá ligada Como é que desliga a moto? Ah, tá Como é que desliga a moto? Ah, tá Achei que parou Comprou? Peraí, comprei, comprei Deixa ela no dedo rápido É ali embaixo, sabe? Tá, é Peraí Onde tem três negócio? Isso Deixa eu fumar um vapor Que eu tô Como é que eu boto Como é que eu boto colete Colete Ah, deixa eu fumar um ver Beleza Calma aí Aqui, ó PT É, que sabor Esse vapor aí Esse aqui é sabor morango Calma aí Bora, bora Bora, velho Nós temos que fazer os assaltos, mano Não dá pra ficar assim, não Peraí, eu tenho que recarregar Não sei se já tá recarregado Já tá, já tá Bora, bora Você comprou bastante barra? Bora Comprei Ainda bem que você tá de pistola Que dá pra você atirar da moto Se eu não me engano Nossa, você não tem mais Nossa Nossa Não podia ter Ah Não podia ter desligado a moto Não podia ter desligado a moto Não Aperta B Não dá Não dá Não dá Não? Tô travado Eu não consigo mais nem Não dá Ué, virei estátua eu Você não tem chave Ah, de vez em quando dá uma Dá um alt tab Dá um alt tab aí E Ui Oi, peps Garagem é na frente da praça? É assim mesmo É bug Nossa, mas agora eu não consigo nem andar mais Não, mas você consegue Só tem que voltar pra dentro do jogo Tentar apertar o número 1 A seta pra cima Dá alt tab Beleza Pera aí F3 Ah, tem como bloquear veículos É a dessa moto me bugou Viado Botega X Não, chat não é Acho que eu vou ter que tomar um chave Sério, cuzão Meu, quando sai eu aperto a seta pra cima O número 1 que volta pra dentro do jogo Você tem celular? Não Me passa aí Joga perto de mim Pra mim ver Não vai Pra parar a animação Acho que é porque Como ela bloqueou a moto Não sei porquê Não consigo te mandar Não consigo dar soco Você tá apertando Tenta me dar um soco aí Tenta me dar um soco Tá Aperta o ESC Apertei já F12 F2 Poses Não, deixa eu tomar um chave rapidão Espera aí Continue jogando Vamos tentar de novo Acho que é porque Bugou mesmo É o peso da mo Ah É o peso da mochila Por que ninguém me falou isso antes? Aí fez eu iniciar o jogo É porque eu tava pesado, será? É uma boa ideia Valeu, Brianzinho Muito obrigado aí Pelo sub de dois meses Valeu, David Davi Cria do Facada Valeu aí Julio Underline 0237 Valeu, Daryson Muito obrigado aí Pelo sub, meu mano Pode ser Pode ser uma hipótese O peso da mochila Vamos ver Entrar aqui de novo Talvez sim Talvez não, tá? Não tenho certeza Ai, 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 ai pegada que a gente está conhecendo muita coisa nova, né? muita coisa diferente de gringo bem de gringo peça do pai ai, 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 ai tá igual o Samp? Vai chamar os moleque? Pô, quem sabe, né? Vamos ver, mano. Aí vai depender de vocês. Se vocês gostarem do servidor, né? Entrar de novo. Será que a gente vai voltar no mesmo lugar, chat? Não sei, vamos ver. Vou pegar, carregar. Pode ser porque eu tava pesado, tá? A parada do pesado faz sentido. Escritório da família, local de saída. É, eu voltei na mão aí, acho que tá suave. Vamos ver, se eu voltar bugado é porque eu não posso andar... Não, tá vendo? Tava bugado. Tá. Deixa eu ver com minha mochila. Não, eu tô com 26 quilos de 30, galera. Boguei mesmo. Vai tá suave, já tomo aqui de volta. Voltei, voltei. A moto da manhã, eu não vou mais nem subir nessa moto, velho, mano. Deixa eu furar os pneus dela. Mano, eu tenho uma seta ali no estacionamento. Bora lá, bora lá, bora lá. Furei os pneus da moto. Aí. Qualquer coisa eu pego... Eu pego a moto de novo, tá ligado? Pra gente cometer os crimes. Aqui, ó. Eu pego... Tá vendo o bagunzinho azul ali, ó? Ah, é aí mesmo. Eu peguei um GTR, mas acho que dá pra comprar uma moto. Ainda tem moeda, tá ligado? Tá, vem aí, você consegue pegar aí. Pessoal. Ah lá, bora, filho. Caralho, estourou. Nossa. Aí, entra aí. Pega o carro do pai. Caralho, agora sim, mano. Tem cinto não, né? Tem. Como é que coisa? É Jota. Bora. Bora. Vamos achar o pessoal lá. Aí, ó. Tu comprou uma pistola? Era bom também. Era pra eu ter... Mas eu comprei uma doze, mano. A doze é só um, o cara vai pro inferno. Pode ir pra... Caralho, mano. Esse GTR tá meio estranho, né? É. A gente tá muito seco, né? Tá sem o barulho. Nossa, eu tô... Sei lá, eu tô andando um... Tá voltando, tá ligado? Tô do zoadão. Nossa, eu não tô conseguindo andar rápido, não, véi. Por quê? Tá ruim pra você? Eu tô do lagado aqui. Tipo assim, mim tá rodando na FPS normal. Aí, se eu ando muito rápido, aí cai muito, tá ligado? Sério? É, cai tipo pra 30. Quer pegar uma moto? Nossa senhora. O que você acha melhor é na moto ou no carro? Na moto é melhor. Pra dropar e pá. Fica de olho aí. Aí vai dizer que meu carro foi roubado de novo, véi. Eu vou ficar puto. Calma aí, premium. Nossa, buguei, véi. Pera aí. Tirar a arma da mão. Caraca. Que susto, véi. Premium. Aqui, ó. A moto. Panigali. Quantos bônus será que eu tenho ainda? Quantos créditos? Não sei. Eu acho que eu tenho um pouquinho ainda. Pagamento. Não há slots livres para o transporte. Ah, só posso ter um carro. Deu bigode. Deu ruim, deu ruim. Só posso ter um carro. Bora. Mano, é, só tem um bagulho, é verdade. Mano, vamos na loja. Eu preciso comprar um bagulho pra comer e beber, mano. Se não, eu vou morrer. Aonde é? Tu sabe onde é que é? A conveniência. Aham, qualquer um aqui. Deixa eu ver esse. Ok. Marquei aí. Na loja, vende tudo. Narguile, barraca, churrasqueira. Agora não tá lagando. Eu acho que é porque, tipo assim, aonde é novo, que eu não passei ainda, laga, tá ligado? Aqui eu acho que eu passei pela rua de baixo. Aí tá... É porque tá carregando uns mods. Acredito eu, tá ligado? Esse é o novo... Exatamente. Ai. Ai, 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 ai. Você tá com muito dinheiro ainda? Tem um milhão. Olha a barraca que eu comprei aí, ó. Oxe. Botou um fogão, foi. Ó, tem alguém de moto, ó. Peraí, peraí. Ó, porque vocês veem, quando eu não tô de carro... Morri. Cadê o cara? Nossa, ele tá na loja. Não, está na loja. Obrigado. Tô duro, tô duro. Vem rápido, vem rápido, vem rápido. Vem rápido, vem rápido, vem rápido, vem rápido. Rápido. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Vamos render ele. Chegou de moto agora. Cadê? Dentro da munheita, dentro da munheita. Vem trem, vem trem, vem trem. Espera aí, espera aí. Vamos, cara, se esportando. Mão na cabeça, vocês dois, mão na cabeça. eu não consigo me mexer caramba na minha nossa ideia é sua dela você vai ter que tomar um chá você vai ter que tomar um chá eu acho mulher eu quero oi ó não eu quero tá você trancou a outra bora mulher mulher vai embora mulher vai lá fora agora é de você que tá trancada você chegou escuta eu ouvi você chegando de moto a moto tá trancada a moto é de alguém a moto não é minha vocês roubaram a minha moto vocês são surdo eu não consigo comprar porque eu tenho um carro na garagem aquela moto vermelha é tua certo aquela lá e essa roxa de quem e essa roxa de quem não então você vai com nós lá pra pegar bem mulher pode me acompanhar vem aqui vem mulher só você vem mulher nós sabe onde tá nós sabe onde tá vem mulher vem bora 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 vem 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 mulher mulher você vai vim mulher vai mulher sai logo eu não vou moça colabora a gente tá bom trabalhar agora mulher não sei que a minha morte porque toda hora eu posso não vou colaborar não se você não colaborar vou te matar mulher eu não sei se o seu marido fala para ela colaborar aí o homem vai falar mas fala para ela colaborar agora me tá tua peraí peraí que eu vou eu vou carregar com a mãe com a mulher mulher bora ou não bora mulher o couro vai comer o couro vai comer não me se mexer ó seu marido vai morrer tenta nada ele vai morrer fala para ela fala para ela fala para ela colabora mulher colabora mulher colabora mulher eu falei eu falei eu não falei para você não vou tentar com ela acabou contigo pode não ele é o coringa mas ela ela não dá para saber se ela é aqui né ela dá sim pô olha olha a camisa dela olha a camisa dela olha a camisa dela agora a cora exclusiva deixa eu olhar a camisa dela também que eu não vi ah tá vi nada demais você vai ou não vai mulher você vai ou não vai o importante não é o nome o importante é fazer a parada eu não tranquei a moto eu não conseguia eu tava travada no lance e agora eu tava literalmente tava então basta a chave para gente basta a chave para gente colete tira esse colete joga o colete no chão se tentar puxar não vai tomar o colete tô avisando eu tiro o colete joga no chão tiro o colete joga no chão tira o colete joga no chão isso isso pega lá pega no chão nem sei se o que é que é um bom e aí mulher vai colaborar ou não vai vai morrer vai colaborar ou não vai mulher ou sem peso vai morrer mulher não dá para matar mulher a mulher difícil mesmo a gente fazer um teste aqui amigão rapidão pera não 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 pera 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 porque eu acho que é foi machucou você machucou porque que eu não machuca deixa eu ver olá olá um bobo que que eu não tá machucando ninguém e como é que eu tô duro e como é que eu tô duro isso é arma de brinquedo brinquedo e como é que tu machucou e ela não machucou eu tava zoando machuquei nossa eu falei assim também tá ligado então deu bigode nossa a galera descobriu ela já descobriu que não machuca é por isso que ela não tá acendendo tem que achar outro tem que achar outra agora tem que achar um cara que tipo assim que não tá manjando ainda da parada entendeu vamos ver se essa lojinha que tá tá lotada ninguém mano e eu vi que na área da praça ali será que tem aquela no lixo da praça é a que mais movimenta mano tu acha vamos lá o caralho mano não mata que ela é safe troca mano tipo assim se gente se não fosse muita gente saber já era não é entendeu E aí ó ó olha aqui ó ouvir uma parada aqui você estava na zona verde quando é na zona verde não dá para tirar quer tentar aqui ó tá em zona 80 que me tenta aqui me dá uma perna deixa eu te dar um tão na perna e aí mas ficou aí mas ficou para caralho aí tá porque lá não pode fazer nada boa descobrimos já aí ó entendeu e aqui não tem ninguém não será que tem mano mas eles chegaram naquela moto aí eu te pergunto como é que aquela mulher falou que ela não tem mal acho que a moto era dele tava roxa né tava roxa é a moto era dele a dela é aquela que só dá para pegar um veículo é aquela aí mesmo pode falar a dela era aquela eu não conseguia tirar aí deixa eu trocar só minha roupa aqui porque não tô legal não troca aí que que é isso troca banco id aqui será que é loja e aí tá aparecendo a opção da lógica acho que aqui na loja não roupa é uma opção bem aqui ó e o topo tem como tirar a camisa ó aqui é quase sem camisa também a roupa aqui ó a não é uma o bk tá falando que eu sou o dono de um território aqui mano onde é os vagos ué tá falando que eu sou o dono dos vagos quer ir lá eu sei onde é que é é aham vamos lá vamos lá pera aí eu esqueci de equipar vai parar na botega mano e aí é um dinheiro coloca agora é que boa parte inferior a calça Aí é isso aqui mesmo Vou dar a cor Vou botar isso aqui Aí o que a gente faz agora? Tipo, como se tivesse em camisa, tá ligado? Ué, que eu saiba essa bermuda não é uma brota, né? Ai, bora Você não pode correr e pular Pode pular Onde é que é seu território? Vagos, tá dizendo que é Vagos Vamos ver, lá tem cofre, tem uma par de coisa lá Ó, a velocidade limitou Do nada, 70 Ué, então tu já é dono de facção, já Pronto Não, tipo assim, não sou dono Tipo assim, do nada, eu vi aqui no tablet, sabe? Ah, entendi Será que não tem favela? Porque eu vi alguma coisa ali na barragem, tá ligado? Você viu uma parada na barragem? Vamos Vagos aqui e depois nós sobe lá Pode pular Mas será que tem favela, mano? Sei lá, né? Aqui, né?